E aí pessoal, tudo bem? O Taquenaca aí de novo, vou mostrar pra vocês como que ficou o projeto da escada pro sótão A princípio eu tava pensando em comprar uma depois pensei em construir uma mas achei que ia ficar meio apesada pra poder tá erguendo ela, né? E aí, de repente, lá na seção de escada achei uma escada daquelas de abrir bem reforçada, bem feitinha e com bastante segurança, que é o principal, segurança Eu vou mostrar pra vocês como que ficou os detalhes desse projeto Aí aqui ficou a finalização da escada indo lá pro sótão Aqui eu fiz essa junção A princípio eu tava pensando em em fazer ela dobrar, né? Mas aí eu achei mais seguro deixar ela por inteira Aí reforcei com o parafuso Achei bem apertadinho E lá em cima eu parafusei essa parte de ferro que ficou bem seguro e o parafuso ali entre o suporte e a escada pra poder ela subir E aí pra subir qual foi a ideia? Várias ideias várias tentativas mas a que deu certo foi essa daqui colocar uma corda duas roldaninhas lá em cima e aqui essa madeirinha pra sempre a corda tá embaixo aí o que que ela vai fazer? Ela vai suspender a escada e aí eu fiz uma travinha lá em cima não sei se dá pra enxergar legal que é onde trava a escada e depois destrava pra poder descer a escada e finalizando fiz esse suporte aqui pra poder enrolar a cordinha pra ter mais segurança agora vou mostrar pra vocês como que funciona o sistema aqui aí você vem aqui ó pega aí você vem puxa ó vem puxando tá vendo? a escada ela já vai se levantando tá vendo? a escada vai levantando aí depois que você subiu a escada eu vou colocar vou mostrar aqui ó você desce depois eu vou agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra destravar aí eu pus mais uma chapinha lá em cima aí conforme você dá um uma puxadinha pra cima ela destrava e desce a escada assim ó tá vendo? a gente vai soltando e pronto agora eu vou mostrar como que ficou aqui em cima então tem essa rodana tem essa outra aqui aí eu ajustei pra ela não enrolar lá em cima e essa aqui foi a travinha que eu fiz conforme a escada sobe ela bate aqui e aí quando for descer ela bate ali em cima ó tá vendo? ela desencaixa e aí você desce então tem que ser um movimento um pouquinho rápido pra você poder destravar ela aí você faz assim ó tá vendo? ó como que ficou foi uns pedacinhos de ferro que tinha lá na caixinha e aí eu montei então quando você sobe a escada ela bate aqui e vem e trava aí quando você quer descer você dá um tranquinho ela sobe e destrava aí eu tinha colocado um ferrinho aqui mas aí começou a atrapalhar mas assim ficou bacana e aí pra reforçar mais a segurança na travinha aí aqui dou mais uma enroladinha também pra ficar um acabamentinho porque vai sobrar corda né então foi essa ideia aqui que deu pra fazer da escada do sótão ficou legal não ficou aquele acabamento que eu tava imaginando mas no dia a dia ficou bom tá aí espero que pra mim tá ajudando bastante essa escada aqui e outra não tá me atrapalhando nada aqui embaixo então quando eu preciso subir lá em cima eu só venho e destravo ali e já desço a escada maravilha então tá qualquer qualquer sugestão qualquer crítica pode mandar aí sua mensagem aquele forte abraço aí tá aqui naca mais uma vez com as engenhoca valeu tchau